O lá de galindário que gosta de barata, da barata, gosta de ser marcado, é grande amigo das crianças. Com suas marcas, sem que você vai se divertir, ele não vai parar, enquanto você não rir. Com sua cabeça, bate o pé no chão, mexe os bracinhos e pode lutar, essa é a dança do macarro de galhão. Com sua cabeça, bate o pé no chão, mexe os bracinhos e pode lutar, essa é a dança do macarro de galhão. Essa é a dança do macarro de galhão.